Presidente Jonas Sala, vamos ter estacionamento pago novamente, privilegiando aquelas pessoas que não querem ficar rodando, procurando um lugar para estacionar, em um lugar mais privilegiado? Com certeza, né? A experiência do ano passado foi muito boa, né? Porque ela foi baseada em dados técnicos, vamos dizer assim, para a decisão ser tomada. Por quê? Normalmente quando a pessoa chega no estacionamento que não é pago, ela escolhe o melhor lugar de manhã às 8 horas e vai tirar o carro de lá meia-noite. E aí as pessoas às vezes vêm com um, dois, três carros na mesma família e não há um compartilhamento, vamos dizer assim, no transporte. Isso causa um concessionamento no nosso espaço do estacionamento. E a gente propôs para que não tivéssemos um fluxo muito intenso de veículos na 285, algumas ações. Dentre elas está o estacionamento pago, que vai ser da entrada do pórtico à esquerda, então, quem entra no parque à esquerda, todo esse local aqui vai ser o estacionamento pago, nos mesmos moldes do ano passado, vão ser cobrados R$ 20,00 e a pessoa vai estar segurada também. E essa parte, vamos dizer assim, do parque vai ser também administrado por uma empresa. Então, a gente está terceirizando todos os setores para que tudo flua da maneira mais organizada possível. E esse estacionamento também privilegia as pessoas que vêm de fora, que vêm quase que na hora do show, ou vêm durante a tarde, mais para o final da tarde, elas vão ter um acesso e vão ter um espaço também para poder deixar o seu carro e acessar o nosso parque. Então, tudo está sendo pensado para que tudo flua da melhor forma possível. As associações de guardadores vão ficar com a parte lá dos fundos do parque, que também vai ter um espaço onde era o antigo estacionamento dos expositores o ano passado, vai ficar a parte do estacionamento, então, que eles vão explorar no sentido de fazer uma guarda espontânea, com responsabilidade deles, do cuidado, etc. São várias quadras, temos mais de, aqui nesse setor, mais de 800 carros que podem ser estacionados e lá embaixo mais uns 300 carros, do lado de baixo, desse estacionamento, onde também tem um local lá. Vai ser a mesma empresa do ano passado? A mesma empresa do ano passado, fluiu bem, a dinâmica deles tem expertise para isso e a gente também tem que privilegiar aquilo que deu certo, a gente repete. Muito bem, esse é o presidente Jonas Sala, da ExpoFest Juiz 2024, TV ExpoFest. Somos todos, somos um. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto